E a não expulsão do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, ele faz uma falta na Rascaeta no primeiro tempo, em que o Rascaeta corre na direção da área, ele vai ficar frente a frente com o Hugo, não tinha mais ninguém. E o Gustavo Henrique faz a falta e é cartão amarelo. Ali, esse tipo de lance é cartão vermelho. E o Daruco foi caseiro. Enfim, eu acho que esse lance merecia aí uma maior atenção. Com uma decisão, no mínimo, surpreendente do Felipe Luiz. Confesso que durante o jogo, eu cornetei muito o Felipe Luiz por causa daquela ideia de tirar um atacante e botar o Fabrício Bruno. Eu até teria tirado o Gabriel também, porque o Gabriel era uma peça nula. Mas eu teria botado o Plata ou o Michael, um outro atacante. Então, eu acho que o Felipe tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Eu acho. Eu acho que tem muito... A identificação dele é muito grande. A torcida tá do lado dele. A mídia flamenguista tá do lado dele. Entendeu? Tem dirigente do Flamengo que foi? Temos? Então, vamos lá. Bruno Spindel soltou os cachorros, Felipe? É isso? Vamos lá. Os atos têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR. Um critério pra um time e outro pra outro. É intervenção mínima pros outros clubes e... Salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui falando sobre a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Vamos repercutir aqui o que a mídia já falou sobre essa classificação do Flamengo para a final e... vem o lance polêmico aí que é nada polêmico sobre a expulsão de Brunerich. É uma expulsão juvenil que aconteceu um jogador experiente acontecer esse lance... ele fazia esse lance, né? O Matheusinho. Mas foi muito bem expulso. E a expulsão do Gustavo Henrique, né? Esse detalhe aí que a gente vai tocar aqui no vídeo também, né? sobre a possível expulsão do Gustavo Henrique no lance do Arrasqueta, né? Também teve o gol impedido do Flamengo e a análise do VAR sinceramente não me convence que o momento, né? Traçaram a linha errado pra depois consertar e, sinceramente, complicado, né? Complicado demais. E eu ainda continuo achando na minha visão que o Bidu lá em cima estava com a condição para o Alexandre, né? Mas... Já passou, Mengão classificado? Deixe seu like aí, galera. Sobre essa classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. O Flamengo jogando contra o Corinthians. Empatou em Itaquera sem gols. O Flamengo jogando com homem a menos por 63 minutos desde os 27 de partida quando o Bruno Henrique foi expulso. Uma expulsão correta. Mas temos aí algo a falar sobre arbitragem. Falaremos no decorrer dessa live. E consegue, assim, o Flamengo a classificação para a Copa do Brasil. O Flamengo fez um bom jogo dentro das circunstâncias, né? Fez aquela partida de resistência, de organização. E muito bem hoje o Felipe Luiz. Gostei bastante das tentativas dele. Deram certo. As mexidas que fez. Foi um técnico dito proativo, né? Buscando soluções. E encontrou boas saídas numa situação de dificuldade. Você jogando fora de casa. Independentemente do nível do adversário. se você tem um jogador expulso tão cedo fica realmente muito complicado, né? Tão cedo fica realmente muito complicado, né? E o Flamengo conseguiu sair muito bem. O Felipe Luiz foi bem. Vou falar sobre isso tudo. Mas também vamos... O pessoal fala de Varmengo e tudo. Olha, o que tivemos nesse jogo? Um VAR maluco ali. Aquelas linhas ali naquele lance do gol anulado. Nada convincente. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada. E a não expulsão do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, ele faz uma falta na Rascaeta no primeiro tempo. Em que o Rascaeta corre na direção da área. Ele vai ficar frente a frente com o Hugo. Não tinha mais ninguém. E o Gustavo Henrique que faz a falta é cartão amarelo. Ali, esse tipo de lance é cartão vermelho. E o Daruco foi caseiro. Enfim, eu acho que esse lance merecia aí uma maior atenção. Uma maior atenção. E o VAR, pelo amor de Deus, que linha do VAR é aquela? Marcaram um jogador errado. Um desastre. Um negócio horroroso. Horroroso, horroroso. Enfim, mas no final acabou que não teve nenhum impacto no resultado da partida. Em termos de quem fica com a vaga, de quem se classifica. E com isso, esse assunto acho que nem vale maior. Mais discussão. Acho que fica como um registro. Até porque eu não gosto muito desse tipo de ficar falando também de arbitragem o tempo todo. Sem casos muito específicos. e acho muito ridículo o Flamengo fazer videozinho falando de arbitragem. Pequeno isso aí, sabe? E tem outras maneiras de se portar na minha visão. Uma das grandes falácias, muito boa pergunta aqui do Fernando Costa, essa história de que não, a torcida tal, tem gente aqui em São Paulo, acreditem, falando o seguinte, nossa, o Memphis Depay vai ficar impressionado com a torcida do Corinthians. Será que ele já viu algo igual? Meu amigo, o cara jogou na Europa, já viu torcida francesa, torcida sérvia, torcida grega, torcida turca, torcida espanhola, várias torcidas bem participativas, muito mais do que essas torcidas que frequentam os estádios brasileiros hoje, inclusive do Flamengo em certos jogos. Quem foi a Flamengo 0-0-1 viu essa elitização do ingresso caro, leva um torcedor ao estádio que não apoia o tempo todo, um torcedor meio o plazer, um cara que acha que comprou os três pontos na aquisição de um ingresso caro, não tem esse negócio não. Vale para o Flamengo contra o PN, não tem esse negócio não. Vale para o Flamengo contra o PN, vale para hoje, eu acompanho no Jouto pela TV como vocês, cara, claramente no segundo tempo eu tinha ouvido a torcida do Flamengo, a torcida do Coro de Carvalho, muitas vezes era só organizada ali cantando o resto, roendo o ruim e assistindo o jogo. Não é muito diferente do que a gente vê no Maracanã não. E vimos na sexta-feira no jogo do Botafogo um silêncio amado, a torcida do Botafogo com 60 e tantas mil pessoas em silêncio, fez o gol, aí tomaram o gol, silêncio. O Vasco ontem, em vários momentos a torcida calada em São Januário, quando o Hulk fez o gol, ainda tinha jogo, gritaram para apoiar o Vasco, não, ficaram calados, assustados. Esse é o padrão que a gente tem visto nos estádios brasileiros. É uma falácia achar que a torcida brasileira é mais vibrante e apoia mais do que a torcida de outros países. Não é mais. Talvez tenha sido algum recorte na história, talvez especificamente em um determinado jogo, quando o ingresso é mais barato, um outro perfil, que se vê isso aí. E realmente, em vários momentos que se viu com a torcida do Corinthians calada, calada. E a do Flamengo que se é ouvindo aí os 2.300 rubro-negros cantando. Então assim, a torcida no Brasil em geral, ela é movida pelo jogo. O normal, o correto, seria o time ser puxado pela torcida, a torcida empurrar o time. Mas acontece ao contrário, o time tem que estar jogando bem e vencendo para a torcida se animar. Assim é no Brasil. O Ramon Anselmo se não proibiu. Cara, teve puxão no pescoço do Charles no Gerson. Não tomou o cartão. O Charles fez três faltas em sete minutos. Impressionante. A Beatriz. O Flamengo está na sua décima final da Copa do Brasil. É isso. O Flamengo agora é o recordista. em finais da Copa do Brasil. O Flamengo tinha nove até então, com quatro títulos e cinco vices. Tem a oportunidade agora, se derrotar o Atlético Mineiro, de igualar essa questão de vice e título com cinco títulos também e cinco vices. Só não pode ir para manter os quatro títulos e seis vices. Então, é isso. Foi sofrido, foi muito sofrido, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique, que não dá nem para reclamar, né? O Bruno Henrique já não é a primeira vez que ele é expulso em lance assim. Ele tem que tomar cuidado com essa coisa de levantar o pé lá em cima numa disputa de bola. Quando você levanta o pé lá nas alturas, na altura da cabeça do seu adversário, você corre sempre esse risco. o Matheusinho ainda abaixou a cabeça para tentar cabecear. A chuteira do Bruno Henrique pegou na testa dele e até pelo movimento natural, não acho que tenha sido maldade, mas a perna do Bruno Henrique ainda empurra um pouco mais a cabeça do Matheusinho. Não tinha como não expulsar. Aliás, não tinha como não expulsar também o lance em que o Arrascaeta vai entrando absolutamente livre e agarrado e a cobertura está no meio campo, então é óbvio é óbvio que o Taronco ali foi meio caseiro. Deixa eu corrigir só uma coisinha aqui na... Então é isso meus amigos Flamengo classificado num sufoco infernal com uma decisão no mínimo surpreendente do Felipe Luiz. Confesso que durante o jogo eu cornetei muito o Felipe Luiz por causa daquela ideia de tirar um atacante e botar o Fabrício Bruno. Eu até teria tirado o Gabriel também porque o Gabriel era uma peça nula mas eu teria botado o Plata ou o Michael um outro atacante. O Felipe Luiz provavelmente inspirado no que via do trabalho do Diego Simeone seu técnico do Atlético de Madrid um dos técnicos mais longevos da Espanha e reconhecido pelos seus sistemas defensivos ultra defensivos e bem sucedidos provavelmente o Felipe Luiz teve essa sacada já deve ter visto o Simeone fazer coisas semelhantes e tirou o último atacante que restava que era o Gabriel que era nada concordo mas em vez de botar outro atacante meteu o Fabrício Bruno e formou uma linha de cinco lá que com a presença dos dois volantes se tornou quase inexpugnável. vou rodar agora aqui realmente de novo nos cerca de 30 minutos que ficou em campo o Gabriel não acertou nada ele não está conseguindo matar a bola assim no último jogo no Fla-Flu cruzaram uma bola para ele e ele ao não conseguir matar até acabou dando um passe para o Bruno Henrique só um instantinho aqui só um instantinho aqui que eu tenho enfim o Gabriel não consegue mais dominar a bola gente isso é assustador isso é assustador realmente o Felipe Luiz tem uma questão daqui para frente porque depois de são cinco agora né cinco jogos seguidos que ele começa jogando e ele não joga você não vê nenhuma melhora tecnicamente parece que o Gabriel desaprendeu tudo então a pergunta que eu faço para vocês é essa Felipe Luiz deve desistir do Gabriel por quê? porque vai ter as finais da Copa do Brasil Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro o sorteio de mando de campo vai ser na quinta-feira então não sabemos se a primeira vai ser no Maracanã ou a primeira na Arena MRV e a segunda ao contrário mas o Gabriel merece ser usado ainda nesses jogos e não merecendo qual é a solução que o Felipe Luiz precisa arrumar no primeiro desses jogos por exemplo ele não vai ter o Bruno Henrique já se sabe que ele não terá o Bruno Henrique e foi expulso então o primeiro jogo pelo menos você já sabe que não vai ter o Bruno Henrique a saída do Bruno Henrique nem acho dramática porque eu não vejo o Bruno Henrique também muito bem ele hoje estava até jogando direitinho até fazer aquela bobagem levantar a perna lá na lua mas o Bruno Henrique você tem o Michael agora quem o Flamengo deve escalar no lugar do Gabriel deve por exemplo abandonar o sistema de um centroavante e um ponta que era o sistema do Jorge Jesus era o Gabriel e o Bruno Henrique tudo bem que o Gabriel não era tão centroavante assim mas era o atacante mais agudo vamos assim dizer ele pode jogar por exemplo com o Plata e com e com o Michael ou será que ele vai insistir no Gabriel de novo eu confesso que hoje eu meio que desembarquei do Gabriel saúde vocês todos que me acompanham sabem que eu defendi até hoje a tese de que o Gabriel era a solução menos ruim na ausência do Pedro que faz uma falta gigantesca monstruosa abissal e o Flamengo não tem nem será que sério será que o Felipe Luiz não tem um garoto na base que ele treinou que possa vir pelo menos pro banco porque tá duro cara tá duro eu digo o Michael na porta esquerda ok no lugar do Bruno mas quem no meio ou vindo da direita só o Plata ou então você vai começar com aquele negócio de Arrascaeta de Falso 9 entendeu é mais complicado e outra coisa esquece Dela Cruz né gente esquece Dela Cruz Dela Cruz ficou um tempão sem jogar jogou 45 minutos só no jogo do Uruguai descansou a semana inteira porque foi poupado do Fla-Flu nem relacionado foi e hoje no início do segundo tempo rompe novamente o posterior da coxa vai ser diferente com ele como entender o Felipe Luiz nesse momento de um título e do treinador do Atlético também que precisa ganhar o título pra ele ter panca num clube que gastou muito qual ideia que você tem do Felipe Luiz Fábio Schormann e moço Richard Guir do jornalismo Netão eu acho que o Felipe tem uma identificação muito grande com o Flamengo eu acho eu acho que tem muita a identificação dele é muito grande a torcida está do lado dele a mídia flamenguista está do lado dele entendeu parece que ele é o novo Lula do Santos o novo Tele Santana do São Paulo Abel Ferreira do Paulo eu acho que ele tem muito potencial muito potencial ele trabalhou com vários treinadores muito potencial ele trabalhou com vários treinadores muito bons entre eles você lembrou o Simeone quando precisa fazer ali uma defesa ele sabe como fazer quando precisa ter posto de bola e se falar mais alto durante o jogo ele tem a escola do Jorge Jesus então ele trabalhou com grandes treinadores ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea também entendeu então eu acho que o Felipe Luiz e a carreira dele também é legal é não ele é gente boa e o jogador gosta dele o que ele fez lá primeira coisa que ele fez lá pegou o Gabriel joga estava lá encostado vem cá vem cá e hoje ele tirou o Gabriel Gabriel Bolsonaro botou o Bruno Henrique do lado esquerdo que sempre jogou do lado esquerdo o Tite jogava onde? do lado direito ou no meio ou no centroavante eu acho que até por isso eu acho que o Flamengo é favorito tem duas semanas duas semanas de treino até o primeiro jogo da final duas semanas e ele não vai se lixar ele terminou a colocação dele vamos analisar temos lance a lance aí primeiro o gol anulado do Flamengo vamos lá lance contra o Flamengo certo? começo do jogo cabeçada Alexandro gol pra mim impedimento tranquilamente acho que o VAR deixou assim nítido que estava impedido e assim é tão claro que a gente nem deveria colocar em discussão só porque foi um lance bem objetivo envolvendo a arbitragem a bizarrice foi que traçaram primeiro a linha errada traçaram no Bruno Henrique depois corrigiram e talvez por isso o Felipe tenha dito o que ele disse traçaram errado a impressão que eu tive foi que a partir do momento que traçaram a linha errada os jogadores do Flamengo começaram a pressionar estão traçando errado a linha e aí recalcularam a rota mas quando traçou a seta também mostrou quando traçou a seta mostrou e de fato pra mim a arbitragem acertou o Alex não estava impedindo o ombro dele estava à frente é que a arbitragem ela acerta mas ela faz uma baguncinha o problema é esse não dá pra admitir a linha traçada no jogador errada jamais jamais os caras estão parados ali tem pressão claro que tem mas estão parados ali estão com a melhor imagem o melhor equipamento possível ali pra fazer isso e os caras conseguem fazer uma avaliação errada tracejando as linhas o resultado final foi ok realmente estava impedido mas tem uma bagunça e isso já deixa quem está assistindo o jogo torcedor já indignado jornalistas nós estamos vendo o jogo mas de novo mas não é possível mas toda hora isso toda hora isso quem está no campo indignado quer dizer não há necessidade disso professor e o VAR já começou com bagunça porque antes do jogo vazou uma história de que o árbitro do VAR teria colocado numa rede social alguma coisa porque num jogo de videogame uma salada danada o VAR também não ajuda mas nesse caso específico cumpriu-se aquilo que o Felipe Luiz pede que se marque o que está sendo mostrado pelas linhas tem linhas bem mandrakes mesmo que a gente fica lá na dúvida mas acho que nesse caso não tem lance que até hoje aliás tem vários lances que até hoje eu não sei de onde tiraram aquela decisão ou se aquilo foi ou não foi já teve lance que passou que traçaram a linha em jogador errado exatamente o que é inadmissível é inadmissível um jogo eliminatório precisar disso é uma vergonha esse caso não esse caso ficou bem claro então aí um ponto para a arbitragem agora tem um lance que é a falta no Arrascaeta que a gente vai ver tem um lance envolvendo o Gustavo Henrique agora é uma câmera nossa vem o Gustavo Henrique o Arrascaeta bota a bola na frente e quando ele põe a bola na frente o corpo dele já faz o movimento em direção ao gol ele ia sair na cara do gol então aí nós vamos para os quatro D's aí nós vamos para os quatro D's que são direção defensor e domínio vamos lá direção já está meio torno já não é aquela direção do cara na frente do gol distância também é grande domínio o Arrascaeta tinha ou pelo menos ia continuar dominando a bola quando ele coloca ele não tinha um domínio claro ele põe na frente e ele parece que ele vai realmente ganhar na velocidade do Gustavo Henrique eu acho que não tem direção e não tem distância os árbitros em geral são concordam que você precisa ter os quatro elementos os quatro para a expulsão tem domínio você pode considerar que tem domínio porque quando ele é puxado ele vai continuar dominando a bola a bola está muito mais para ele mas ele está falando você está pensando no futuro do lance no futuro do lance ele parece que vai ter o domínio e aí para mim no futuro do lance ele parece que vai ter direção também mas eu estou olhando no futuro do lance mas a direção está muito de lado ele põe e já vem para o lado e que o Gustavo Henrique é o chamado último homem que não existe na regra mas quando você fala defensor você está falando do número de defensores aí realmente o Gustavo Henrique é o último como tem duas coisas para cada lado eu não expulsaria eu só expulsaria quando eu tenho as quatro eu também eu acho que é exatamente isso eu também acho que é para amarelo a cobertura está distante que ele levou amarelo que ele levou sim a cobertura está distante ali eu entendo essa argumentação mas acho que ele está muito na lateral muito na lateral a gente teria que prever o que ia acontecer se de fato ia ter o domínio ia sair eu acho que o amarelo fica de bom tamanho nesse lance mas eu sei que tem polêmica eu sei que depende muito da interpretação tem lance assim que dão vermelho mas não é propriamente a direção do gol é ele vai entrar em diagonal ele está ele deu seta ele deu seta ele deu seta já para a diagonal eu acho muito mais razoável você prever o domínio porque ele é puxado justamente para não dominar que depois a bola na frente está na cara que ele vai chegar antes do Gustavo Henrique então o domínio eu consideraria fosse eu o hábito a questão do do número de defensores vamos chamar assim porque toda vez que você fala o último homem as pessoas confundem acham que tem isso na regra não é o último homem é o número de defensores ele seria o último defensor isso também pesa contra mas eu acho que está muito de fianco como diria o italiano ali muito de lado e uma distância também razoavelmente grande ainda bom então vamos lá a primeira decisão do Daronco para a mesa aqui indiscutível certo ajuda ali do VAR evidentemente indiscutível embora teve uma pequena lambança mas indiscutível esse lance também indiscutível não foi e não se discute não dá nem uma margem de interpretação para alguma coisa não é uma coisa tão objetiva mas eu não acho que foi um erro do Daronco não ter expulsado o jogador do Corinthians perfeito vamos para o lance do vermelho do Bruno Henrique que eu acho que também tem gente comparando esse lance com a expulsão do Adrielson aquela com o Botafogo na época até para ser coerente eu não concordei com a expulsão eu achei que foi exagerada e acabou comprometendo o restante da partida e aí para mim também o amarelo é correto mas eu acho que é um lance que tem debate sim acho que é um lance que tem debate porque ele de fato ele já deu a certa para entrar em diagonal e a cobertura está distante mas eu daria o amarelo aí a gente tem o lance da expulsão do Bruno Henrique essa eu acho que também não vai ter discussão essa última a gente pode discutir mas essa aí olha a reação do Felipe na hora quando ele vê ele fala é vermelho isso é um pé no cucuruto é a chuteira no cucuruto do adversário e você tem aí muita gente discutir a questão da intenção que é outra coisa que também não está na regra você pode ser imprudente eu acho que até foi o caso dele olha como ele levanta o pé o Mateuzinho até baixa um pouco a cabeça mas ele mais levanta o pé do que o Mateuzinho baixa a cabeça sim por mais que o Mateuzinho tenha baixado um pouco a cabeça ainda estava muito alto e não é a primeira vez que o Bruno Henrique é expulso num lance assim eu estava tentando lembrar aqui eu estava falando com o Donan eu só não lembro o jogo mas ele foi expulso duas vezes contra o Vasco duas vezes contra o Fluminense um jogo contra o Milionários de Bogotá Milionários recente na Libertadores um jogo contra o Santos é um desses jogos aí o Rubro Negro um pouco mais aí com o YouTube a mão deve acabar encontrando esse lance a entrada ali realmente imprudente a gente já viu não tem muito o que discutir desse lance na lateral do campo olha que lance desnecessário o que dá para discutir aí é o que fez o Bruno Henrique que poderia a gente poderia estar falando aqui ó o Corinthians classificou fez falta demais o Bruno Henrique foi imprudente etc poderia ter comprometido muito poderia ter comprometido uma das expulsões mais tolas que eu vi recentemente no futebol brasileiro um cara que também não tem maldade não é um jogador assim mas que tem que ter um pouquinho mais de cabeça no lugar nessa hora aí porque poderia ter comprometido a classificação do Flamengo agora vamos lá tem mais um pedido de pênalti do Flá a gente vai mudar o lance aí no lance com o Gerson dá uma olhada braço na frente do corpo do garro esse lance está gerando muita reclamação por parte do Flamengo o que chamou para ele a responsabilidade deu para notar ele conversando com o VAR a imagem do VAR também é clara não é uma posição né como se diz antinatural do braço braço estava na frente do corpo acharia muito equivocada até absurda a marcação desse ponto se não tivesse braço ainda tinha corpo é diferente completamente diferente do lance do Otávio o braço não aumenta o tamanho do corpo sim e o Gerson está próximo dele né é um lance que ele está próximo a questão é a falta de critério da arbitragem brasileira eu ia falar isso Donão porque o problema é que aí o torcedor do Flamengo de verdade o torcedor do Flamengo ele vai olhar o lance e fala pô mas você já lembrou do lance do Adrielson né ah mas no lance do jogo tal foi assim foi pênalti ah mas o outro lance foi assim foi pênalti então o problema é esse tem lance que o árbitro dá pênalti o VAR dá pênalti aí tem lance que não dá pênalti esse é o grande problema a bagunça chega por aí a regra é muito ruim também se você for olhar essa falta de critério da arbitragem brasileira eu acho que você tem margem para marcar esse pênalti claro é lógico mas é que todos os outros são errados Donão então aí o ponto é esse que é dado assim é errado não deveria ter sido dado mas esse aqui é o problema da Copa do Brasil do ano passado o 0x0 em Itaquera teve um pênalti também que o Corinthians reclamou muito e que eu acho também não foi é um lance desses aí olha põe aí de novo vamos colocar mais uma vez ele está recolhendo o braço é muito perto e ainda tem corpo atrás desse braço esse braço não está aumentando o espaço é que ele tem muito frame né que acaba circulando pela internet antes da bola chegar ele está com com a palma aberta com a palma aberta mas ali é um movimento natural e quando ele vê que a bola está vindo ele tenta até recolher um pouco né depois vem um contato é o que a gente está falando na falta de critério da vantagem brasileira muitos lances assim marcam pênalti aí eu entendo o torcedor do Flamengo ficar rebotado percebe alguma similaridade com o lance do Vasco ontem eu acho do Vasco não tem muita discussão do Vasco aumenta o espaço é está com o braço aberto é com o braço aberto corre o risco ali eu acho que já deveria ter se cuidado um pouco mais do Otávio e a olhadinha que o Otávio dá para o hábito ele entrega esse aí eu acho que tem debate mas eu não marcaria esse pênalti não dá para o Biner fala muito isso aqui né não dá para os jogadores daqui a pouco vai ter que ter o jogador amarrado né porque fica complicado esse tipo de interpretação é e não tendo o aumento do espaço porque tem aquela listinha que Renata Ruel me mandou eu sempre sigo né aí você tem a questão da distância o manual da Ruel o manual da Ruel você tem a questão da distância curta você tem a questão do braço não estar aumentando o espaço e o movimento dito natural que nem é tão natural assim porque se o jogador não estivesse tão preocupado com isso ele também não estaria tão louco para recolher o braço como o garro está recolhendo mas não é o movimento antinatural vai aquele movimento para interceptar que eu vi por exemplo ontem no lance do Otávio já que você trouxe a comparação muito bem é o seguinte gente estamos para a reta final aqui desse linha de passe pode voltar aqui com a gente porque já falamos aí da arbitragem a não ser que alguém do Flamengo tenha reclamado muito aí e tal informação aqui parece que tem dirigente do Flamengo que foi temos então vamos lá Bruno Spindle soltou os cachorros soltou os cachorros Felipe é isso vamos lá os atos os atos tem um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR um critério para um time e outro para o outro é intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo para os outros clubes não eles dão o pênalti lá para o Fluminense pênalti no pulgar contra o Atlético não é assim não tem o que fazer a gente já fez mais de 30 ofícios reclama não tem o que fazer a CBF tem todo o conforto deixa os atos com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo não foi específico né poderia ter dito em relação a qual lance ele está assim como o Felipe Luiz também não foi específico a gente interpretou né mas é é um discurso de todos dentro do Flamengo há vários jogos inclusive ontem teve meio que um dossiê né de lances de lances a favor do Corinthians e tal que soltaram aí para o Spindle reclamou muito no meio de semana do pênalti marcado para o Fluminense que o Rossi pegou exatamente eu também acho que não foi pênalti tá eu também acho que não foi pênalti mas ele leva o tom porque é assim que funciona famoso jogar para frente é isso politicar jogo de pressão e essa diretoria do Flamengo que sabe fazer isso muito bem ele joga muita muita teoria para o ar né acho que ele tem que ser um pouco mais específico mas do lance que ele cita contra o Fluminense eu concordo com ele para mim não foi pênalti aquele lance que o Rossi até acabou pegando a penalidade mas ele qualifica como erro para mim por exemplo foi eu vejo o Léo pegar a pontinha do pé na sequência daquele lance contra o Fluminense eu acho que ele já vem já vem em queda porque lance discutível é uma coisa erro craço é outra e o VAR foi criado para intervir nos erros claros né sim então esse discurso não só oral de gente falando como o Spindle falou às vezes você vê escrito aqueles tradicionais manifestos dos clubes logo depois do jogo eles escrevem coisas que não são verdade eles colocam tudo no mesmo balaio né então hoje por exemplo o que seria um erro claro que ele está que ele está apontando e nem falou acabamos de discutir aqui nenhum desses lances foi erro claro então acho que está plantando para colher na frente vem aí uma final com o Galo aliás quando eu falei que nunca teve final aliás Flamengo e Atlético Mineiro arbitragem então eu falei que nunca decidiram mas nunca decidiram Copa do Brasil eles decidiram brasileiro também que o Atlético Mineiro na época contestou muito Flamengo ganha de 3 a 2 tem aquele episódio na Libertadores o José Roberto Wright eu acho que vem aí os próximos capítulos de dois micudos que não se beijam e é bom lembrar e é bom lembrar que rapidamente no em 2021 ou 22 foi 22 que o Galo venceu o brasileiro e ganhou também foi 21 né 21 ganhou o brasileiro o negócio da pandemia ainda confunde até hoje e a Copa do Brasil naquele momento eu lembro não sei se foi o Rodrigo Dunsch que ele postava no Twitter não lembro se foi eu peço desculpa se eu estiver errado mas era alguém do Flamengo acho que era o Dunsch que postava no Twitter toda vez que tinha alguma decisão de arbitragem favorável ao Atlético Mineiro e alguém do Galo e alguém do Galo respondia jogos que nem envolviam o Galo exatamente exatamente um dos investidores exatamente então é isso aí nação mais um vídeo para o canal né meio um classificado aí rumo mais uma final aí a décima final de Copa do Brasil terceira seguida principalmente né o Flamengo vai para a terceira final eu não sei qual é a mais difícil é 2022 né o Flamengo chegou a final é um dia antigo do Corinthians no Maracanã 2023 chegou a final e perdeu para o São Paulo o Morubi né empate com e depois em 2004 chega a decisão novamente né o Flamengo tem essa agora é a décima final com cinco vices quatro e quatro títulos não tem a chance de igualar cinco finais dez finais cinco títulos ou também a situação piorar né mas é isso aí né uma decisão que o Flamengo chega diante do Galo um adversário poderoso tem jogadores bons lá como o Paulinho Ana o Flamengo o Flamengo o Flamengo o Flamengo o Flamengo então é um bom podemos ter o elenco mais forte cheio do bom brasileiro podemos ter a opinião e aquilo um jogo que o Flamengo começou muito bem essa esse hostil que o Matheusinho fez então aconteceu pra mim que o no final do jogo o jogo terminou o o o o lateral-direito do Flamengo até provocou o ex-companheiro de time clima hostil a gente gosta sim mas faz parte da doação e é aquilo o Flamengo começou a jogar bem o Flamengo em nenhum momento do jogo praticamente teve reais chances de levar um gol o Tiro Roberto teve algumas chances mas o Rossi claramente fez o seu papel que foi defender sem aquela defesa difícil nem o nem o também é porque o Flamengo não finalizou no alvo o Flamengo terminou o jogo sem finalizar uma bola no alvo sequer obviamente porque teve a expulsão do Kignac acabou de fazer a vida do Flamengo correr atrás fazer o Flamengo correr mais para se defender Felipe Luiz fez algumas mentiras e tirando o Gabigol o Gabigol lá na frente hoje em dia não é nada é um jogador que consegue fazer não é um jogador que consegue reter a bola no ataque então você está com menos um tem um jogador de ataque que não tem velocidade não tem o poder de reter a bola no ataque então vai fazer muita diferença tirou o Botomaz no zagueiro fez uma mentira acho que a escola baixou ele ali perdeu depois ele começou até o mesmo foi até onde pode tirou a rasqueira do Flamengo do Flamengo vem aí Wesley o escape do Flamengo era os dois laterais Wesley o tempo o Ayrton o Alexan jogou bem para mim cartão amarelo pisou então o Mengão classificado e agora é esperar o adversário Atlético 3 3 3 3 10 de novembro eu não sei quem vai jogar em casa a primeira partida não sei e nem sei se vai ser sorteado isso mas dá uma olhada para assistir então é isso aí like na classificado deixa o like aí tchau